Boa noite a todos. Vamos com mais uma aula. Deixa eu pegar aqui o link. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Deixa eu separar aqui as cores que eu vou utilizar. Vermelho. Vamos usar essa. Vou usar... Cinza lunar. Verde pântano. Branco. Branco. Estou separando aqui as tintas, tá bom? Branco. 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 Boa noite, gente. Branco. 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 Vamos lá, pessoal. Amém, irmão? Vamos lá. Primeira coisa é o esfumado. Como essa a gente vai fazer vermelho, então a gente procura sempre um esfumado de tons frio. Azul, verde, né? Essas cores mais frias. Eu vou pegar aqui o azul hortência, tá? Para fazer o meu esfumado. Ó, pego aqui e venho fazendo círculos. Circulando, fazendo um leve esfumado. Até porque não precisa um esfumado forte, porque é só apenas para destacar um pouco a nossa rosa. Porque quem vai chamar a atenção aqui é a rosa, né? Quando a gente coloca uma cor fria, principalmente o azul, em uma flor que vai ser vermelha, ele projeta ela mais para cima. Tá? Então ele ressalta mais essa rosa. Para a folha, eu vou utilizar cinza lunar. Ó, cinza lunar. E a gente vai preencher essa folha. E a gente vai preencher essa folha. E aí, a gente vai preencher essa folha. E aí? Vamos lá. 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 Aliás, o pé dela aqui, ó, que são as partes mais escuras. Dou uma subida no meio, ó, só uma leve subida no meio e escureço a base embaixo. Subida no meio, que é para dividir a linha do meio e escureço embaixo. Certo? Certo? E subida no meio. Olha lá. E para finalizar essa folha, tá? Se você vai escurecer mais, ó, cool. ex раскfluo, tá? Pinta, tá? E escurece. Sempre unindo as cores. Boa noite, pessoal. E aí a gente entra com o branco, tá bom? A gente vai entrar com o branco. Pego aqui o branco e venho, toco a pontinha. Subo, subo e subo. Fazendo aqueles nuances da folha. Olha lá. Você pode voltar isso. Ao invés de você subir, um você pode descer e um subir. Ó. Tá vendo? E aí, tracinho na linha do meio também, ó. Da nossa folhinha. Tá uma folha super fácil. Para essas folhinhas aqui, lateral. O que é que é bom você utilizar? Clareador, bastante clareador. Para que ela fique transparente, ó. Pego o clareador e toco apenas um pouquinho do meu verde pântano. Apenas um pouquinho. Para ela ficar bem transparente. Ó. Aí eu venho fazer elas. Bem transparente. Um pouquinho do verde pântano. Um pouquinho do clareador. E aí você faz quantas você quer. Tá bom? Ela bem apagadinha. Boa noite, Ângela. Vamos agora para a rosa. Vou com vermelho escarlate. Tá? Vermelho escarlate. Eu venho preenchendo ela, né? O mesmo segmento. Tá bom? Como eu vou trabalhar com vermelho, tá? Vou clarear com vermelho. Então, é bom que essa tinta não esteja tão fresquinha assim. Então, por isso que eu vou encher. Tá? Não. Tão seca também. Por isso que eu vou encher. Essas aqui, ó. Essas três. Quatro. Porque a luz vermelha, né? A gente vai utilizar o próprio vermelho. E a quinta pétala. Ou seja, preenchi todas as pétalas da base, de baixo. A gente trabalhou ela dobrada. Não foi na aula anterior. Que foi aqueles botões dobrados. Na aula anterior, trabalhamos isso. Não foi, gente? Só botão de flores. Ó. Certo? E agora, o que é que a gente vai fazer? Usar a sombra. Eu gosto de uma sombra mais escura. Principalmente, quando eu estou trabalhando com vermelho. Então, eu procuro o berinjela. Mas, você pode ir com o vinho. Eu gosto de ir com o berinjela. Você pode ir com o vinho e usar uma isquinha de preto no vinho. Eu gosto muito de trabalhar rosa com a cor berinjela. Ó. Aí, eu pego aqui e venho aonde? Pé de pétala, né? A gente vem no pezinho da pétala. Fazendo as sombras. Essa pétala aqui, a gente costuma afundar ela pra cima. Só que agora, eu vou afundar ela para baixo. Então, eu venho agora com a sombra, ó. Na ponta dela, ó. Tá vendo? E tiro o excesso. Sombra na pontinha dela. Gente, dá sempre aquela unida, ó. Percebeu que ela vai dobrando agora assim. Ao contrário. Pego aqui e venho, né? Fazer aqui essas outras sombras de cada pé de pétala, ó. Cuidado. Sombra não é contorno. Sombra é sombra. Né? Que eu vi muitos de vocês aí confundindo sombra com contorno. Ao invés de estar colocando sombra, estão contornando. Sombra não é contorno, gente. Sombra, ó. A gente apaga, né? A marcação dela, ó. Olha aí. Limpo o pincel. E eu ainda, né? Tiro mais alguma marcação, ó. Tá? Então, sombra não é contorno. A sombra é isso aqui, ó. Fica só esse essumado. Essa aqui dobrou para baixo. Então, não vai ter luz na ponta. Né? Porque como é que eu vou colocar uma luz na ponta dessa rosa? Se ela dobrou. Quando ela dobra, a luz fica na dobradura. Então, ela fica aqui no meio. Para a luz, eu vou usar vermelho vivo. Vermelho vivo. Ou vermelho fluorescente. Que é esse aqui, da tampa preta. Tá? Vermelho vivo. Ou vermelho fluorescente, ó. Venho aqui. Aplico um pouquinho de luz. Na onde ela dobrou. Ó. Puxo. Puxo. Vergando. Para dentro. Jogando. Assim. Para dentro. Por isso que eu deixei ela secar um pouquinho. Pintei mais. Por quê? Porque é vermelho sobre vermelho. Então, não vai aparecer muito. Depois é bom até a gente dar uma retocada, ó. Faço aqui o pezinho da minha pétala. E puxo. Para dentro. Ok? Voltando. Para dentro. Pego aqui. Olha aí E ela vai ficando assim mesmo Vermelhona Essa é a famosa Vermelha Pronto, agora Para clarear Como ela é fluorescente Eu estou usando ela agora Está vendo? Estou usando ela como luz Mesma coisa é o rosa Vou fazer aqui o biquinho dela Tá? Mesma coisa é o rosa fluorescente Essas cores fluorescente Servem mais para isso Já que elas são muito gritantes Olha aí E aí a gente continua Agora vamos para a boca E depois a gente desce Para essa reta final Vermelho escarlate Eu vou primeiro dar uma pincelada Lá com berinjela Marcar a profundidade Aqui Circulando 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 bem Até apagar Limpa o pincel Pega o vermelho Pega o vermelho E prende Professor Pode usar branco Para contornar Eu não indico o branco Que ele vai mudar de cor Na hora que você tocar o branco Ele vai para o rosa Mas a gente vai trabalhar aqui Daqui a pouco eu vou mostrar Alguns pontos de luz Específicos com o branco Olha lá Ficou a profundidade Ficou a nossa sombra A gente volta Retocando a sombra Vem aqui Não entra em meio Ó Tá vendo? E aí o que a gente faz? O mesmo processozinho Se vocês pararem para pensar Rosa é quase a mesma coisa Depois de você pegar o caminho de uma Você vai saber O caminho de casa De todas Pego aqui Ó Venho, né? Clareando Com o meu vermelho vivo Ou vermelho fluorescente Gente, não pense que ela vai ficar bem clara, né? Porque é vermelho sobre vermelho Vai ficar bem natural Tá vendo? Não vai ficar aquilo bem clarinho Olha aí Tá vendo que não fica clarinho? E você vem Fazer aqueles nuances Próximo passo Preenchimento Novamente E olha que linda Ela vai ficando, né, gente? Então essa é a vermelhona Que vocês gostam muito Ó Preencho aqui E da orelhinha para baixo A gente deixa E aí E aí Ó, em cima de a orelhinha, já sabe, né? Sombra. Vou passar aqui também, ó, um pouquinho, né? Para separar e passo sombra. Lembrando mais uma vez, a sombra não é um contorno. Eu passo e aliso ela, ó, né? Para ficar só a sombra, não é um contorno. E aí eu venho definir a nossa pétala com a luz. Venho também fazer aquela boquinha dela. Ah. Ok? E aí vocês já sabem, né? Aqui eu sempre gosto, nesses dois volumes, eu gosto de usar uma isquinha de branco. Tá bom? Ó, pego a luz. Aqui no volume. Sumo. Luz. E sumo. E eu sempre entro com a isquinha de branco, ó. Para dar mais volume. Lembrando que embaixo de linha tem o quê? Só em vocês olharem, já dá para saber. Embaixo de linha tem sombra. Então, aqui, ó, a gente mistura novamente. É porque ali vai uma sombra. Olha lá que belezura, gente. Pego a sombra. Embaixo da linha. Sombra. Embaixo da orelhinha. A gente tem sombra. Mesma regrinha, gente. Mesma. Então, tirem isso da cabeça de vocês. Que pinta rosa. É um bicho de sete cabeças. Pego aqui a minha luz. Do limpeza, né? Acabamento. A orelhinha. Né? Vermelho. Se você quiser também usar um pouquinho do branco, gente. Né? Nessa orelhinha, você pode usar, tá? Ó. Você pode passar aqui, por exemplo, ó. A luz, seu vermelho vivo. Ó. E aí, você querendo dar mais uma definiçãozinha, uma esquinha do branco. Só uma esquinha, ó. Tá? Pra deixar ela mais clarinha. Lembra lá que eu falei que existe alguns pontos do vermelho que você pode usar o branco. Pronto. Eu vou mostrar agora, ó. Por exemplo. Aqui onde dobrou. Tá? A gente, depois de seco. Ou quase seco. Você pode vir aqui, ó. Dar um brilho. Né? Não é colocar o branco. É dar um brilho. Por exemplo, aqui na pétala, ó. A gente pode dar um toquezinho de brilho. Ó. Tá? Então, alguns pontinhos de brilho, ó. Aqui. Entenderam? Ó. Vamos dar aqui um toque. Já demos na orelhinha. Na boca dela. Aqui, né? Que é a parte gorda. Ó. E aí? Gostaram? Vamos pra gotinha de ovário, né? Que eu fiquei devendo. Deixa eu ver se eu acho o meu zero, gente. Achei. Achei um aqui. Ó. Você sempre vai fazer a gota de ovário com a cor mais escura que você utilizou. Qual foi a cor mais escura que utilizamos aqui? Foi o... Uva. Ô. Perdão. Berinjela. Eu pego ele aqui, ó. Preencho uma bola. E embaixo dessa bola, eu faço um traço. Ó. Embaixo da bola, eu faço a sombra da gotinha de orvalho. Certo? Pego a tinta branco. Ó. Branco. Pouquinho. No pincel zero. Venho embaixo da bola. Não é na sombra. É na bola. Tá vendo? E eu venho mesclando ela até certas alturas. Venho limpando pra não ficar tão branco, ó. Não vou até em cima, ó. Mesclei até mais ou menos cinquenta por cento dela, tá bom? Então, volto lá, pego uma isquinha do branco e boto do lado de cima, que eu não mexi, uma, duas. Duas pontinhas de tinta, tá? E a sombra ficou embaixo e a gota de orvalho ficou em cima. Gostaram? Pessoal, me desculpa aí o atraso, tá? Que eu tava procurando força pra me levantar, pra dar aula. Tá bom? Porque às vezes a pessoa tá tão indisposto, gente. Essa semana eu fiquei semana toda deitado, indisposto. Acho que essa medicação que eu tomo, que me dá essa indisposição. Acho que quem toma aí, vocês que tomam, deve saber como é complicado. Mas graças a Deus, Deus me deu força e tá aí a aula de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.